e beleza galera vídeo novo no canal hoje nós estamos aqui com a xre300 aqui e eu vou estar mostrando para a galera aí como que faz a troca de óleo e do filtro de óleo então segue no vídeo até o final aí para você estar pegando todas as dicas aí tá conseguindo realizar essa tarefa que é muito simples dá para você fazer em casa e sem estar gastando com mão de obra beleza segue no vídeo dando sequência no vídeo galera que que vai precisar aqui ó o parafuso aqui de baixo que é o que vai tirar o óleo no meu caso aqui é o número 12 é mas aí talvez aí na moto de vocês se tiver original é 12 mas às vezes se alguém tiver trocado né um antigo dono ou sei lá mas no meu caso aqui é o número 12 é a chave 12 eu vou precisar aqui de uma chave 8 também para estar retirando aqui ó que é aqui que vai o filtro de óleo então aqui é número 8 eu gosto de usar um vedar rosca ali também no no parafuso aqui que tira o óleo para evitar e vazamento você vai precisar sair de um recipiente para estar colocando óleo e no meu caso aqui eu tenho esse tapetinho aqui que eu já uso para não ter perigo de cair óleo no chão e manchar o chão então é sempre bom você tá colocando aí um sei lá um papelão ou um pano alguma coisa aí para não tá manchando o chão com óleo beleza então eu vou fazer a retirada aqui do parafuso e já volto na sequência e aí galera o parafuso é esse aqui certo eu vou já dei aqui um soltei ele um pouco você põe ali o recipiente algum lugar para não tá sujando o chão então depois é só soltar aqui e 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 aí E aí eu acerto deixa sair o óleo é melhor por isso que eu falei que vocês ó viu espirrou um pouquinho aqui ó se eu não tivesse colocado aí o bom é você tá abrindo aqui e aí ele tira o vácuo ali do óleo sai melhor a galera vou deixar o óleo escoar o bão também a minha moto ela tá no pezinho então ela tá deitada o bão é você deixar ela reta né segurar ela reta pode poder descer vou esperar ele escoar e volto dando sequência no próximo passo aí galera agora na sequência a gente vai fazer a troca do filtro aqui beleza vou tá removendo aqui essa tampa só tirar esses dois parafusos que já era aí galera aqui ó você tá retirando marca a posição porque ela aqui ó ele tem a entradinha do óleo tá vendo ali ó o buraquinho ali ó aquele buraquinho ali ele encaixa nesse aqui então você não pode esquecer disso que é o filtro velho no meu caso o indicado aqui é a cada duas troca de óleo aqui ó você tá trocando o filtro beleza essa aqui é minha terceira troca né então eu já rodei duas trocas com o filtro essa é minha terceira aí na terceira eu pego e troco o filtro aqui o filtro novo ó beleza e aí a posição do filtro também ó é esse ela aqui ele tem essa abertura essa abertura aqui é para o lado de cá não vai colocar ele invertido não beleza então eu vou colocar aqui já volto ó e é eu esqueci de falar um detalhe galera aqui ó e no próprio filtro lá já vem escrito lado do motor então esse aqui para lá certo e o filtro ele já vem com esse org aqui ó você tá fazendo a troca nessa lateral e ele vem com org também você pôr aqui no meio que é na onde vai tá encaixando aqui no outro filtro esse org aqui então quando você compra o filtro ele já vem com esses dois org aqui você tá fazendo a substituição desse daqui e desse daqui que vai no meio beleza então aqui já tá colocado ó agora é só voltar a tampa aqui parafusar não esquecendo é desse detalhe aqui ó esse esse lado que tem um furinho aqui ó ele fica aqui ó já vai já você vai ver até o furinho aqui então tem que colocar certo vou fixar ele aqui agora e volto no próximo passo e aí galera já apertei bem aqui ó tem que apertar bem para não vazar o óleo aqui beleza agora já pois aqui o vedarrosca no parafuso que vai aqui de aqui embaixo vou fixar ele e colocar o óleo segue no vídeo e aí galera já pus o parafuso ali agora o próximo passo é tá colocando óleo aqui certo vai tirar aqui ó e a xre ela vai com um litro e meio de óleo aqui ó beleza aí aqui é bom você pôr um funilzinho para tá colocando óleo aí segue no vídeo e aqui galera eu tenho um funilzinho que eu comprei nessas lojas de 1,99 aí aí eu coloquei um pedaço de mangueira aqui ó porque aí fica mais fácil você colocar ali por causa que só a parte do funil aqui ó fica ruim aí agora aqui fica a mangueirinha ele já fica melhor para tá colocando lá beleza segue no vídeo e aí galera no meu caso aqui ó eu vou tá usando esse daí piranga aqui então você vai por um litro inteiro e o outro você vai por metade ó ele tem até uma marcação aqui ó lá de 500 ml você põe um cheio e o outro você mede por aqui põe 500 é um litro e meio beleza funilzinha e vai colocando aí de boa e aqui aqui no meu caso com uma mão só é difícil bom tá segurando aqui ó você segura o funil né só que no meu caso aqui como eu tô só com a mão é complicado ó então aí aqui você vai por um litro e meio e depois é só tá voltando né a tampinha aqui ali do motor e já era a motinha tá com óleo e o fio trocado então é isso aí galera espero ter ajudado a galera aí então se inscreve no canal comenta compartilha com os amigos aí ativa todas as notificações para sempre estar recebendo aí o conteúdo do canal beleza então é isso aí galera falou valeu falou valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí